Ministério Público de Mato Grosso acompanha cumprimento de TAC e vê melhorias no saneamento. Desde 2017, o montante de R$ 571 milhões foi investido para garantir a universalização do abastecimento de água e a ampliação dos serviços de coleta e tratamento de esgoto na capital. Os investimentos são resultado de um Termo de Ajustamento de Conduta, TAC, firmado entre o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Águas Cuiabá e Prefeitura Municipal. Até 2024, o valor deve chegar a R$ 1,2 bilhão. Saiba o que já foi e o que vem sendo feito para melhorar os serviços de saneamento na capital. Assista ao vídeo através do link na matéria. Esse foi um conteúdo do Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Aconteiri Público Origos Legenda Público do Estado de Mato Grosso Realiza Público do Estado de Mato Grosso EP